Caros amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio de hoje no canal Mundo Militar. Neste vídeo, vamos discutir a bomba planadora AGM-154 dos Estados Unidos e sua transferência para a Ucrânia. Vamos entender por que ela é considerada tão crucial e como isso pode influenciar o equilíbrio de poder no campo de batalha. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sino de notificações para não perder nenhuma novidade. A AGM-154 JOL é uma bomba planadora projetada para ser lançada de aviões e atingir alvos terrestres com alta precisão. Ela não é um míssil tradicional, pois não possui motor para impulsionar até o alvo. Em vez disso, depois de liberada da aeronave, utiliza suas asas para planar em direção ao alvo. O desenvolvimento da JOL começou na década de 1990 e foi oficialmente introduzida nas Forças Armadas dos Estados Unidos em 1998. Ela foi inicialmente projetada pela Texas Instrumentes, depois, pela Radion, com o objetivo de fornecer às aeronaves uma capacidade de ataque de precisão a longas distâncias. Isso permite atacar alvos sem a necessidade de o avião se aproximar das defesas inimigas. A principal vantagem da JOL é sua capacidade de alcançar alvos a uma distância significativa da zona de perigo, o que reduz a exposição das aeronaves a sistemas antiaéreos inimigos. Isso é crucial em cenários onde o adversário possui defesas antiaéreas avançadas, como é o caso da Rússia. Além dos Estados Unidos, países como Austrália, Finlândia, Grécia e Polônia já incorporaram a JOL em seus arsenais, demonstrando sua versatilidade e confiabilidade como uma arma moderna de ataque a longa distância. Desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022, a Ucrânia tem solicitado apoio militar ocidental para enfrentar um adversário muito melhor equipado e numericamente superior. Em setembro de 2024, os Estados Unidos anunciaram um pacote de ajuda militar de 7,9 bilhões de dólares, que pela primeira vez incluiu a JOL. Essa decisão marcou um ponto importante no suporte estratégico ocidental à Ucrânia. A inclusão da JOL no pacote de ajuda visa aumentar a capacidade de ataque de longo alcance da Ucrânia, permitindo que suas forças aéreas realizem ataques eficazes contra alvos estratégicos russos, como bases aéreas, sistemas de defesa e infraestruturas críticas. Para um país cujas aeronaves precisam operar com extremo cuidado devido à dominância dos sistemas antiaéreos russos, a capacidade. Lançar bombas como a GSW a uma distância segura pode significar uma mudança tática significativa. Além disso, o fato dessas bombas serem guiadas por GPS e sistemas de navegação inercial as torna eficazes mesmo contra alvos fixos e fortificados, como depósitos de munição e bunkers. As GSWS não são apenas poderosas, mas também projetadas de maneira engenhosa para maximizar seu alcance e eficiência. A AGM-154 tem aproximadamente 4 metros de comprimento, com uma envergadura de 2,7 metros quando suas asas estão abertas após o lançamento. Ela pesa cerca de 500 kg, dos quais cerca de 220 kg são dedicados à ogiva. A GSW pode atingir até 130 km se lançada de uma altitude elevada de aproximadamente 8.000 metros. No entanto, quando lançada de baixa altitude, o que é mais provável no contexto da Ucrânia, devido aos riscos das defesas aéreas russas, seu alcance é reduzido para no máximo 40 km. A GSW utiliza sistemas de navegação por satélite também inercial durante sua fase inicial de voo, garantindo excelente precisão, mesmo em ambientes com interferência eletrônica. Além disso, utiliza um buscador infravermelho na fase final do voo, assegurando que acerte os alvos com precisão. Existem diferentes variações da GSW, como a AGM-154A, que carrega submunições. Aproveitando o tema de tecnologia, quero compartilhar uma dica interessante. A Insider é uma marca de roupas que utiliza tecnologia avançada nos tecidos, incluindo materiais com regulação térmica que eliminam o suor, mantendo a temperatura corporal estável. Esses tecidos são criados com base na tecnologia PCM Outlast, desenvolvida pela NASA, capazes de absorver, armazenar e liberar calor de forma controlada, reduzindo pela metade o suor e o superaquecimento. Outra inovação da Insider são os materiais hidrorrepelentes, que resistem até 80 lavagens e, ao contrário dos tecidos impermeáveis, permitem a respiração. A Tecti Chart é o auge da tecnologia têxtil, uma releitura moderna da camiseta básica masculina e feminina. Suas fibras macias se adaptam ao corpo, acompanhando os movimentos, e não esquentam. Além disso, não precisam ser passadas, não desbotam com o tempo e são anti-odor. Um item essencial para uma rotina confortável. Clique no primeiro link da descrição e confira essas e outras novidades tecnológicas da Insider, e aproveite o super cupom. Ao fazer isso, além de adquirir um produto de altíssima qualidade, você estará. Fortalecendo o canal e retornando ao vídeo, a GSW já foi testada em diversos conflitos importantes, desempenhando um papel crucial em várias operações militares dos Estados Unidos e da OTAN. Um exemplo disso foi a Operação Desert Fox, em 1998, no Iraque, onde a GSW foi usada pela primeira vez, demonstrando sua capacidade de destruir alvos de alto valor em profundidade dentro do território inimigo. A Guerra do Kosovo, em 1999, foi um dos momentos mais significativos para a GSW, com as forças da OTAN utilizando essa bomba extensivamente em ataques contra posições militares e infraestruturas estratégicas iugoslavas. Durante os conflitos no Afeganistão e no Iraque, a GSW continuou sendo uma ferramenta vital, destacando-se como uma arma confiável para ataques precisos em territórios controlados por forças inimigas. A GSW se diferencia de outras bombas planadoras, como a francesa Hammer, por seu maior alcance e pela flexibilidade de uso contra uma variedade maior de alvos, que vão desde veículos blindados leves até fortificações extremamente pesadas. Um dos desenvolvimentos mais intrigantes e inovadores relacionados à GSW é a possibilidade de transformá-la em um míssil de cruzeiro de longo alcance. No início dos anos 2000, a Radion desenvolveu uma versão da GSW conhecida como GSW-ER, equipada com um motor a jato que estende seu alcance para cerca de 550 quilômetros. Embora não haja confirmação oficial de que essa versão tenha sido enviada para a Ucrânia, a possibilidade de uso dessa tecnologia no futuro está sendo amplamente discutida. A transformação de uma bomba planadora em um míssil de cruzeiro abre novas possibilidades para as forças ucranianas, especialmente se o objetivo for aumentar sua capacidade de ataque em profundidade, sem depender exclusivamente de outros armamentos fornecidos pelo Ocidente. Para concluir, a AGM-154 GSW representa um avanço significativo para as capacidades militares da Ucrânia. Embora o conflito com a Rússia ainda esteja longe de uma solução, a introdução de armas como a GSW pode oferecer à Ucrânia uma vantagem estratégica, especialmente no que diz respeito à realização de ataques precisos contra alvos críticos e à preservação de seus aviões de combate. Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sino de notificações para não perder nenhuma novidade.